Hoje em dia, com toda a insegurança em que vivemos, é muito importante você ter um bom seguro para o seu carro, para a sua residência, também para a sua empresa. E para atender muito bem você de Campinas e toda a região, acaba de chegar ao interior a Jeta Corretora de Seguros. Uma empresa que já atua em São Paulo há mais de 10 anos. E a Jeta Corretora tem seguros diversos. Tem seguro para automóveis, individual ou frota, seguro para residência, empresa, seguro de vida e muito mais. São profissionais experientes, capacitados, que vão dar toda uma consultoria para você escolher a melhor opção de acordo com a sua necessidade. E como eles estão há anos no mercado, eles têm parcerias com as melhores seguradoras do país e oferecem o melhor custo-benefício. Entre em contato, peça uma cotação sem compromisso, ligue em horário comercial no 19-324-10686-19, 324-10686 ou mande um e-mail para campinas.jetaseguros.com.br Jeta Corretora de Seguros